O Robson B'Souza, o Robson B'Souza é um equipador na Paz do TV do Antegrão, em Canto de Galícia, mora em... Hernani Kleber, já foi embora! O Robson B'Souza, o Robson B'Souza, o Robson B'Souza, o Robson B'Souza. Ok, reparo de 4 em 4 agora, viu gente? Diminuímos o reparo para a segurança de todos na pista, certo? Marquinhos Bueno, ele tem que tirar 19 e 1 traz boa, ele quer levar para asalto. Eu quero ver o... Ai! 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 ... Obrigado por assistir.